Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da rotina do meu esposo lá no serviço dele. Esse vídeo já era pra ter saído no canal, eu acabei esquecendo, mas saiu um videozinho short desse, né, desse vídeo. Então já deixe aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Não se esqueça de assistir esse vídeo até o final pra estar ajudando o canal Janice e Javi. Pessoal, essa é a rotina do meu esposo lá no serviço, né, fora isso ele faz várias outras coisas. Então é bastante cansativo, por isso que ele não aparece muito nos vídeos aqui, só no final de semana, né, que ele tem mais tempo pra estar aparecendo nos vídeos, pra estar interagindo aqui com vocês também. Então é por isso que às vezes ele não aparece, né, nos nossos vídeos, porque ele trabalha de segunda a sexta-feira. E às vezes faz hora extra, né, no final de semana também. Então, pessoal, esse é um pouquinho da rotina dele lá no serviço, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e também deixar seu comentário aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal.